Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou passar pra vocês os três solos que eu acho mais incríveis e bonitos do violeiro Almir Sater. Então vem comigo. Fala turma, tudo certo? Eu sou o Diego Silva, professor de viola e violão. Então sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, já vai chegando e sentando o like aí pra ajudar na divulgação do vídeo do canal. E também já faz a sua inscrição e habilita as notificações pra você não perder nenhuma novidade aqui do canal. E é isso mesmo. Hoje eu vou passar pra vocês três solos que eu acho muito tops do violeiro Almir Sater. Vou passar as introduções aqui, tim-tim por tim-tim. Nos menos detalhes, acompanhando com a tablatura aqui. Então fica comigo que vai ser muito bacana. Eu tenho certeza que você vai curtir esses três clássicos de Almir Sater. Então vamos lá pras músicas. A primeira delas é o clássico Comitivo e Esperança. Fazendo lentamente agora, muita atenção aqui na mão direita que faz o dedilhado, o ponteado. Que é o seguinte, o indicador vai ficar pra fazer o pedal na maioria das partes aqui. Na primeira corda, tá? No primeiro par e em determinado momento ele vai subir pro par 2 pra fazer o pedal também, tá? Então a função do indicador aqui nesse solo é fazer o pedal. O restante todo a gente vai fazer com o polegar, dedeira no caso aqui, tá? Então começando lentamente, começa de um slide aqui de qualquer ponto, parando na casa 5, tá? Então vamos lá. Aí esse trecho repete. Segundo trecho. O pedal. Aqui pra encerrar. Slide aqui no final, né? De novo. Esse solo aqui não é um solo indicado pra iniciantes, tá? Pra você que pegou a viola e tá com um, dois meses e ainda não sabe tocar direito uma toada, não sabe fazer um solinho aí de um, de um cuitelinho ou de um coro de boi, tá? Vai devagar. Pega coisas mais fáceis como as que eu disse aqui, pra depois você tentar isso aqui, tá? Aqui já tá, já tá usando pedal, dedilhado, então já é um pouco mais complicado do que você fazer apenas duetos, né? Então vai no seu tempo aí. A segunda música é mais simples, eu adoro ela. É varandas. Tem esse solo aqui, ó. E é o seguinte, o segredo dessa música aqui pra ficar bem igual é você, na hora de tocar os duetos aqui nos pares 1 e 2, não ficar pulando. Aliás, tirando os dedos na hora de for trocar as notas, ó. Tá vendo que os meus dedos aqui ficam firmes, eles não saem, ó. Aí vai acontecendo esses deslizes aqui, ó. Tá? Se você não fizer isso, olha como é que fica. Fica picotando, né? Então é legal que você deixe os dedos presos pra ficar deslizando, ó. Certo? E isso pro solo todo. Agora eu vou fazer bem lento aqui. Começando aqui do slide, da casa 2 pra 7, no par 3, tá? Aí depois, dou 7 aqui no primeiro par. De novo. Aí começam os duetos. De novo, slide. Lembra sempre da minha dica. Faz arrastando. Slide de novo. E aqui arrasta mesmo, né, ó. No caso aqui, dou 4 e 5 pro 11 e 12. Aí o final aqui é o único momento que tem duas notas aqui, né? No caso, dois duetos que saem da escala de si, tá? Que é aqui, né? Um e dois. E aqui o quatro e seis, tá? Então bastante atenção aí. Se você já sabe a escala de si, né? Então bastante atenção nesse pedaço que vai ter essas duas notas que são fora do desenho de si aqui. Aí começa a música, né? Antes de te mostrar o segundo e terceiro solo, eu quero deixar um recadinho aqui especial pra você que tá no início dos estudos com a viola. Seja do zero ou se você já toca um pouco e quer se aperfeiçoar mais, quer colocar as coisas no lugar, melhorar sua técnica, enfim. Eu posso te ajudar com isso através do meu curso online de viola que você conhece através do link que tá na descrição desse vídeo ou também no comentário fixado, tá? Um curso totalmente didático que vai pegar na sua mão do absoluto zero e vai caminhando até chegar no pagode de viola, tá? Um preço muito acessível, então clica aqui pra você conhecer. E a terceira música é esse quase hino brasileiro, né? Tocando em frente. Vou passar aqui na tonalidade de si maior também, tá? Então a introdução fica assim, ó. Tocando em frente. E vai pra letra. Então, vamos aqui passar lentamente agora. Também não é um solo muito exclusivo pra aquele iniciante, como eu já comentei na outra música, que acabou de comprar sua viola tem poucos meses aí, tá? Porque tem alguns dedilhados aqui, algum jogo de pedal também, né? Pra quem não sabe o que é pedal, é quando você pega uma das cordas, né? E repete ela junto com o dedilhado ou junto com o ponteado. Então vamos lá, vamos fazer lento, começando na quinta corda, corda zero. Um slide aqui, ó. Dá dois pro quatro. E para aqui no acorde de si maior nesse formato, tá? Pra não tocar a terça do acorde, né? Então, novamente, isso aqui. Aí vai a segunda parte. Agora, ó. Um dedilhado aqui, né? Faz aqui um... Deixa aqui o dedo um e dois e fica dedilhando aqui. Agora tem um slide aqui pra continuar. Do dois pro quatro de novo. No par quatro. Mi. Ó, os duetos. E o final. Pode aqui arrastar de algum ponto, né? O slide. Ou assim. Fechou? Aí tem a entradinha aqui que usa o pedal que eu comentei. Que é o seguinte. Vai fazer aqui o dueto. Preparar o dueto aqui nos pares dois e três. Nas casas quatro embaixo e três em cima. E alternar com o pedal. No caso aqui vai ser o si em cima, tá? Tá? Então, pega a escala aqui e vai subindo, ó. Pedal. 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 E cai no fácil de lido pra começar a cantar a música. Então, fica. Se você quiser receber esses três PDFs, é só entrar pro meu grupo do Telegram. O link tá na descrição do vídeo. Entra lá e me pede que eu envio no grupo. Você baixa gratuitamente, tá? Então, esse foi o meu top três do Omersater. Essas três músicas eu adoro. Não é complicado no sentido de velocidade, né? O Omersater tem muitas coisas que exigem muito mais velocidade. Muito mais destreza de técnicas. Então, esses solos, pra mim, é considerado aí de um iniciante pra intermediário, tá? Então, tenta aí. Se você tem alguma dúvida, para o vídeo, volta. Se você precisa dos PDFs pra acompanhar melhor, entra pro grupo do Telegram. Link na descrição. Divulga esse vídeo pra seus amigos violeiros. Deixa aqui no comentário de onde você tá me assistindo. Deixa aqui se você curtiu esse top três. Faz pra mim quais são as suas preferidas do Omersater. Ou seja, de quem for. Deixa aqui nos comentários também. Quem sabe eu não possa tá olhando aí, fazendo uma videoaula dela pra te ajudar a tocar. Beleza? Até o próximo vídeo. Até mais. Tchau. Tchau.